para a gente acompanhar, mas a nossa torcida continua com o Kelazur, é óbvio né, nosso BR que está participando. E bora para o jogo. Começa agora em cima à direita jogando de Terrano Azul o jogador Kelazur, aqui no mapa Nimbus. E lá embaixo à esquerda de Zerg Vermelho é o jogador Xan. É, mais um mapa aí Pedro, gigantesco né, quatro posições. Eu acho que o que vai forçar os jogadores aqui é jogar mais jogo macro mesmo. Às vezes pode rolar por exemplo uma aposta, que a Lazur fala, vou fazer dois quartel lá no meio do mapa, entendeu? E vou assim, mas é muito arriscado nesse mapa, muito arriscado. Olha aí, inclusive a gente está vendo o Xan já fazer o reconhecimento bem cedo no jogo, para se caso estiver acontecendo alguma coisa, ele responder contra, dá tempo de responder. Porque acontece o seguinte, se o cara fizer dois quartéis de proximidade, e o Zerg for expansão primeiro e não incubador, expansão primeiro, que é incubador primeiro, e não fosse desova, ele morre. Você tem que ter o número de Zerg Nid já alto para segurar o ataque. E é isso aí, agora ô Bombs, é pouco provável que o Quelazur fosse fazer uma macacada, né? Não é nem digamos do estilo dele, né? Ele não é de fazer isso, né? É. Ele não é. É, a gente está vendo tanto que é um jogo padrão, né? Quartel e gás ali. Saindo aqui a expansão natural para o jogador Xan. Isso está indo aí para o jogo macro, pesadíssimo mesmo, já fez o reconhecimento. Força e desova para dar aquela sobrenome na tecnologia. Vai indo aí, vamos ver como vai desenrolar. Isso é que é interessante, né, Pedro? Aqui está vendo esse comecinho que é meio parado, na nova expansão, você sabe que vai mudar isso, né? Você está sabendo, né? Sim. Eu ando praticando, estudando bastante o novo, inclusive o novo mapa, né? Para ver a ideia de começar com duas trabalhadoras. Vou te falar que é maluco, viu? E o jogo fica bem mais dinâmico, bem mais porradaria. Então, conta para a galera aí, qualquer diferença, aproveitando, já fazendo suspense aí para a moçada. Bom, a primeira coisa é que o jogo tem novas unidades, né? Que a gente já viu isso, a Blizzard já apresentou isso, inclusive na BlizzCon, né? Foi quando eles apresentaram essas novas unidades. Mas o ponto principal do jogo é que você não começa com seis trabalhadores. Você começa com doze. Então, o jogo já começa, já começa já fazendo as coisas, entendeu? Você já começa já construindo tudo, entendeu? É muito mais rápido. Aqui a galera chega nos 200 em torno dos treze, quatorze minutos, quinze minutos no máximo. Lá você vai chegar, pô, onze minutos, dez minutos, talvez já dá para chegar nos 200, 200 de população. Outro recurso também é que a linha de minério, ela tem menos minério. O que força o jogador a ter que expandir mais rápido, entendeu? Bacana isso, né? Muito bom, muito bom. É, só vai pegar o StarCraft e virar ele do avesso, tá? É só isso que vai acontecer. E olha o exterminador do Quela Azul no limite, cara. No limite. Um, um. E aí? Sai com um. E aí? Né? Um. Umzinho de vida, né? Aquele umzinho. Um ponto de vida, é. Pois é. Ele, 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 ele fez o reconhecimento, ele não viu nenhum gaço, o que é muito importante para ele. E. Olha o Sean levando esse incubador para mim, mas o que é isso? Ah, é interessante isso aqui que ele está fazendo. Ele quer expandir a gosma mais rápido, né? Ah, ele fez isso para espalhar gosma. Cara, muito inteligente. Eu já vi o pessoal fazer isso com a incubadora na base inimiga, faz a incubadora, cancela, joga uma câmera evolutiva para fazer igual o polo de engenharia que o Terrano faz. Pô, que legal isso. Eu nunca, fui muito criativo, gostei dessa técnica que ele aplicou aí agora. Eu não tinha visto ainda antes isso, em todo esse tempo, Pedro, que eu nunca tinha visto isso. Já tinha? Eu já tinha, já tinha, mas não é comum, obviamente. Eu já tinha, nem lembro quem fez, mas acho que já tinha visto sim. Bacana, eu nunca tinha visto. Foi algum coreano, acho que fez. A grande ideia é que ele já deixa a infraestrutura de gosma já espalhada muito, muito, muito rápido. Quer dizer, ele está poupando um espaço muito grande, espalhado na primeira até lá para frente. Olha aí, que a Lazur está fazendo, aparentemente, ah, ele vai para fazer a BO aí, ele vai fazer um push agora com soldados e morcegos infernais. Vamos ver se o chão aí está preparado. Ele tem que ir para baratas agora. É o único jeito mesmo de parar isso aí. Baratas e Rainhas, é a forma de parar o cedo infernal junto com o voodoo. Olha essa gosa sendo espalhada, meu Deus. Gosa está espalhando muito rápido, o que a Lazur já está sendo agressivo, vem chegando com soldados endiabrados, pondo pressão sobre o chão. Nesse momento aqui a gente vê o chão correndo para se defender, ele está fazendo mais ignídeos, já tem algumas baratas, vai chegar nessa terceira base aqui, essa incubadora ficou pronta. Olha essas baratas, eu estou em posição boa, a morcega infernal já está no ar, as rainhas vão dando uma segurada, micro excelente do chão ganhando espaço aqui para usar o melhor possível as suas unidades, mas não sei se vai ser suficiente. Soldados entram na base, vão atacando aqui a rainha, micro contra ela, micro contra os ignídeos, os morcegos infernais perseguem as baratas e faz estrago com a Lazur aqui, atrapalhando a vida do chão, mas o macro do chão não para, o que a Lazur continua com a agressão, vai atacando aqui a barata, volta com o morcego infernal, se ajeita, tomou dano aqui das baratinhas, o ácido faz muito estrago também, os morcegos vão tentando segurar a onda, olha a micro doida que o que a Lazur está fazendo para manter as unidades vivas. Nossa, mas olha, sensacional, Pedro, a facilidade que o chão está conseguindo segurar isso é sem problema, o cara não perdeu um trabalhador, ele só trocou tropa, só trocou tropa, e a diferença é que nesse momento o chão tem 51 trabalhadores contra 33, só isso. Essa diferença de trabalhadores é quase o dobro que o chão tem sobre o que a Lazur, tudo bem que o jogador terreno tem a famosa mule, que como a gente sabe o terreno é o P, e aí a mule dá uma compensada nessa brincadeira, né? Mas é impressionante, cara, impressionante a diferença, o chão é uma máquina. Uma máquina sem dúvida, Pedro, que eu preciso ver como é. Ah, ele não tem dúvida nas decisões, nesses dois que ele toma, é isso que eu estou vendo. Ele tem certeza o que fazer em cada tipo de cenário, por isso que ele é um jogador que sempre chega lá nas finais. Ele é muito experiente, muito, muito experiente. Mas ele sabe o que fazer, quanto fazer, do que tem que fazer. É, na dose certa, é isso mesmo. A gente vê aqui o jogador chão fazendo um pináculo na sua base principal. mais um de ataque, mais um de carapaça ficando pronto. A aceleração metabólica vem aí, só agora, né? O chão só focado no macro até agora. Coisa impressionante. E os dois quartéis vão sendo adicionados aqui pelo jogador Quelazur. É, mais dois quartéis, aprimoramentos rodando. Mas mais uma vez, igualzinho o cenário do jogo passado, Pedroca. A terceira expansão do Quelazur pós, aos onze e pouco, e só nisso o o chão ganhou uma vantagem de macro muito superior, mas muito grande já. Vai se ajeitando agora o jogador Quelazur. Terceira base ativa. Atacando com as voodus. Vamos ver o estrago que elas vão fazendo. Coloca aí na telinha, né? Vamos ver ali quatro abates para uma. A outra tem oito abates. As rainhas se posicionam, defendem. O jogador chão perdeu ali sete trabalhadores ao todo. Um sete trabalhadores realmente e o chão defendeu. Foi um dano significativo agora. Olha o que os dois vão ver. O Quelazur vendo os status bombas do chão, o chão vendo o drop do Quelazur. Todo mundo sabe todo mundo. Não tem segredos. Não tem segredos. É. E o Rambai de Zergnil está vindo aí que vai dar um... Bom, esses Zergnil estão perdidos, né? Estão perdidos. É o fim. Nossa, escaparam, hein? Escapou. Andou muito bem o chão. Escapou uma turminha ali. Zoeira, né? Mutarisca no ar, galera. Tem mutarisca no ar. O pináculo ficou pronto e as multas estão no ar. Super Vigia persegue. As voodus não são perdoadas. E agora vem para cima o jogador Zerg. Fazendo muito estrago, galera. Segura! Segura porque o estrago é grande. É, é. O estrago é grande, mas a diferença no Mark a gente está vendo já se tacando agora. Eu acho que estou gostando dele tacar do lado direito aí, porque ali naquele corredor a gente não tem tanta gosme espalhada ainda. Foi muito inteligente o lugar que ele está escolhendo para tacar. Volta aqui o jogador Quelazur, vai se ajeitando. Enquanto isso o chão vai avançando. Está uma guerra de posicionamento, né? O chão não tem pressa, né? Ele não tem aquela coisa... aquela coisa agressiva, né? Não tem aquela coisa agressiva no que eu digo de querer matar logo e tudo mais, né? Ele joga bem tranquilo, toma decisão, ataca quando tem que atacar, defende quando tem que defender. Vem para o Harasa agora. Vai pondo pressão. Tem uma torre de mísseis ali. Tem que tomar cuidado com as suas multas. Não perde as multas aqui. O jogador chão vai conduzindo Quelazur como se fosse uma dança a se posicionar onde ele quer para chegar com as tropas. Quelazur vai fazer... olha, o chão vai fazer mais tatu-bomba. Vai tentar trazer o Quelazur para a direita. Olha o posicionamento. Olha onde o Quelazur está preso. Nossa! Olha o boliche! Olha o boliche, Brasil! Que que é isso, cara? Que estrago é esse? Vai quebrar absolutamente tudo aqui o jogador chão. Quelazur não consegue segurar. O boliche não para. Sobe a rampa o jogador chão para finalizar o Quelazur é GG! E a vitória é do chão!